Oieee pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo Bem pessoal da vez em de hoje vou vos aqui mostrar digamos assim um vídeo que o Elixir fez acerca do meu canal e também do canal do Sapo ok Só que eu vou focar só no meu canal claro E eu quando vi este vídeo fiquei tipo tipo parece que finalmente alguém está a dar valor ao que eu faço Eu vi o vídeo antes da livestream 100 que eu fiz no canal e fiquei tipo surpreendido Fiquei tipo em a série fizeram isto para mim ok e tipo fiquei feliz comigo ok pessoal Fiquei tipo fiquei contente digamos assim Desde já quero agradecer ao Elixir ok é esse rapaz que está aí Eu vou deixar na descrição o link do canal dele ok Para o pessoal que quer dar um saltinho ao canal dele e ajudar também o Elixir Vou até o link na descrição e desde já quero agradecer aqui ao Elixir Porque é pá Tipo vocês não tem alguns de vocês devem ter noção porque também são youtubers Mas aqueles que não são isto é bastante trabalho pessoal Isto tipo vocês levantam-se não sei se trabalham se estudam mas pronto Teve o vosso horário chegam a casa estão aqui enfiados no computador Eu pelo menos é desde as 5 durante a semana 5 5 às 6 às 7 às 7 às 8 3 horas durante a semana e o fim de semana estou mais ou menos 8 horas É complicado pessoal é complicado Um gajo Isto agora porque antigamente era um bocado diferente Antigamente ficava a ficar 4 a 5 horas depois de quando chegava a casa no YouTube Mas pronto isto é complicado ok pessoal isto vocês tem que dar digamos assim Mais um pouco de vocês né Porque isto é como se fosse um segundo trabalho E é verdade isto é como se fosse um segundo trabalho Isto tem que estar dedicados né a isto E estas palavras que o Elixir disse tocaram ok Tipo eu fiquei Parece tipo finalmente alguém está a ver o esforço que eu estou a fazer né Porque eu meto vídeos todos os dias Com live streams Tudo pessoal e É complicado ok é complicado Mas pronto vamos ver o xerto Digamos assim da minha parte Aqui deste vídeo Se vocês quiserem depois do meu vídeo vai estar também o link na descrição E por isso bora lá Boa pessoal Sejam bem-vindo ao meu cantinho eu sou o Elixir E estamos aqui para mais um vídeo de divulgação e análise de canais Vamos ver quais são os canais de hoje Bem hoje temos aqui o nosso amigo Matines Que é um canal com 1136 subscritores É um canal que eu acho que O rapaz dedica-se todos os dias A pôr vídeo todos os dias Em bocado o esforço dele Dedicação Tem sido enorme E ele já tem um canal salvo erro Há dois anos É verdade Exatamente tem aqui o Tem aqui o vídeo de dois anos de canal Ou seja ele já está no Youtube há dois anos É um canal que já tem uma boa quantidade de subscritores No entanto o feedback Não tem sido melhor Mas eu acho que ele traz bom conteúdo Traz bom conteúdo para o pessoal ver Faz live streams todas as semanas Por exemplo tem aqui Esta altura eu acho que fui de férias até Olho para isto Era fano autor dos dois anos E ele trouxe os jogos que já passaram pelo canal Ele traz bom conteúdo Fala bem até aí Dirige-se muito ao público Trava alguns playthroughs exatamente Traz 6 jogos playthroughs Faz vídeos de jogos multiplayer Aqui tem aqui Rocket League por exemplo Tem aqui League of Legends Vamos ver aqui Este inspiração zangado Rick Yveski Ele faz vlogs Faz muitos vlogs até E vamos ver aqui outro jogo Pode ser este aqui Age of Mythology Vamos lá ver este E vamos ver E vamos ver Oí é pessoal Daqui é o Mattiness Espera mais um vídeo Bem pessoal Uma vez em duas Vou vos trazer aqui É jogo de mitologia E bem desde o último vídeo Já construí aqui bastante Já tenho isto aqui Costei estas casas e tal Já fui aqui invadir A entusiasmo E agora vou mesmo atacá-los com força Entusiasmo Eu vou atacá-los com força A vás é que meu puto Ai você não Já sabe muita reacção Não sabe muita reacção Isto é uma cena que ele tem feito já está no episódio 8 Vamos agora ver o vlog dele Foi há um dia portanto é recente Vamos ver eu acho que tem muita boa qualidade Vamos lá para o vídeo Oi 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 pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Venho aqui falar Acerca de dedica-se Penalty Antes de criar o meu canal Já assistia youtubers claro Só que não assistia muitos youtubers nacionais Isso depois Claro que quando comecei o canal Assistia aqueles maiores Na altura que Também derivado aos meus gostos Eu decidi fazer este vídeo para mostrar Mesmo onde eu me vou inspirar Onde eu me vou inspirar Como vocês já vão me inspirar No Zangato Vou me inspirar no Henrique E vou me inspirar no Thiago Bem O Matinas é isto Vejam o conteúdo dele Ele traz vídeos todos os dias Rapaz Dedica-se mesmo Dedica-se mesmo muito ok Todos os dias Todos os dias sai um vídeo Olha para isto Se ele não é regular um dia No outro a seguir Traz certeza Ele traz vídeos mesmo muito regulares E regularmente traz vídeos Já tem parcerias Tem aqui Instant Gaming Com Portugal Play Curse E Improved Gaming É um youtuber que já tem bastantes subscritores Já tem 1100 e tal Não é muito ok Sim claro Mas é uma boa quantidade de subscritores Para assistir os vídeos No entanto não tem um feedback Que se calhar é merecido Pela dedicação Que ele traz Ok pessoal Venham aqui ao canal dele Assistam Se gostarem Subscrevam Mas pelo menos Peço-vos Deixem um like Num vídeo Só isso pessoal Já ajuda Já dá para motivar Bora para o próximo youtuber pessoal Sim Bem pessoal Ahm Elixir Se vés a ver este vídeo mano Pá Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ahm Por teres feito Esta divulgação do meu canal Pá Aquela pessoa vá Nunca foste aquela pessoa Com que eu falasse mais Né Pá Eu falo Pá Não diariamente mas Dia sim dia não Com os meus parceiros do youtube Né Contigo se falei Foi uma vez ou outra Ahm E estás me ajudar assim Tipo Sempre conheces de lado nenhum Ok Ahm Pá Isto é de louvar Ok mano Pá O que eu lhe posso dizer é Um grande obrigado Ahm A série é que tocaste Numa série é verdade Tocaste no coração de um gajo Porque é assim Ahm Isto é trabalhoso Ok Isto dá trabalho Ahm Um gajo andar a fazer isto E então Ver pessoas a fazer isto Que o fizeste Tipo Dá uma motivação para continuar ok Eu tenho sempre essa motivação Pá Porque é assim Como tu dizes eu tenho pouco Pouco feed Digamos assim Poucas viewers Ahm E porquê Porque isto também é derivado Eu acho isto é o que eu acho Ahm Que é derivado ao que eu trago para o canal Mas Digamos É isto Que eu quero fazer para o canal ok A minha opinião é Fazer o que eu quero Fazer o que eu gosto E é isto que eu quero trazer para o meu canal ok Os jogos antigos Jogos recentes Isto tudo misturado Que assim dá aquela nostalgia Porque havia jogos também antigos Que eu nunca joguei E gostava de jogar E já que tenho um canal de gaming do youtube Vou aproveitar para jogar no canal de gaming do youtube Ahm E no meio disto tudo pá Só te quero agradecer ok Pessoal Que vocês estão a ver isto Passem no canal do Elixir Que vai estar aí na descrição ok A tua motivação para mim ok mano O teu apoio Ahm Porque É pá Sinceramente Nunca ninguém tinha feito Eu nunca tinha sentido esta digamos assim Sensação Ahm E Confesso-te que é uma sensação boa Uma sensação de orgulho Ahm Alguém estar digamos assim A fazer este tipo Pá Ajudar-me ok É É sinal que Estou a fazer alguma coisa bem né É sinal que Pá Não estou aqui a perder tempo Ahm Pá Um grande obrigado mano Um grande obrigado a sério Pessoal Passem no canal do Elixir Vai estar aí na descrição Como também o vídeo dele Desta divulgação ok Fica por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Um forte abraço para todos e Tchau Tchau